Um belo hambúrguer pra madame e filé parmitiana pra mim. Prontinho. Olha aqui, Mori. Alô? Oi, olá, Cid. Ainda não estou pronto pra voltar ao trabalho. Escuta, eu vou entrevistar umas pessoas amanhã e ver alguém pra ficar com a Mori, pra eu poder trabalhar. Eu chego às oito horas. Já terei tomado o café da manhã e presumo que a criança tenha tomado o dela. À tarde, um breve passeio seguido por duas horas de estudos bíblicos. E agora, onde está a criança? Oi, garota. Meu nome é Corina. Aposto que você é a mole. Ouvi dizer que não anda falando muito esses dias, mas por mim tudo bem, porque deixa meu trabalho bem mais fácil. Obrigado. Professora Louise Gordon, Universidade de Fiske, quanto tempo ficou com ela? Quatro anos. O que houve depois? Eu me formei. Eu me formei. O que houve enquanto era quem me são? É? O que houve? Guerra de fala? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Não, peraí. Ela desenhou a empregada e não a mãe. Mas que bobona! Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não.